Porra da wave, não sei se é a porra da wave, teve um outro teve, não, ele fala, ele fala, tá ali puxando porra da wave, aí ele percebe, ele percebe que ele falou merda, aí ele, puta que pariu, não, meu Deus, o Fidon foi fazer o battle 6, vai te galinho, ele foi roubado, desgraçado.